Se a última rodada da Bundesliga ontem já foi emocionante, olha então a reviravolta que aconteceu hoje na segunda divisão da Alemanha. Talvez a história mais absurda que eu vou contar pra vocês aqui. Fiquem até o final que não vão se arrepender. Meio dia e 22, fim de jogo. O Hamburgo vence o Sennhausen fora de casa por 1 a 0. Hamburgo que tá com fama de pipoqueiro nos últimos anos, igual o Borussia. Era incaível, se orgulhava disso, tanto que tinha esse relógio maneiro no seu estádio que marcava os anos, meses, dias, minutos e segundos do time da elite. Mas depois que caiu em 2018, sempre bate na trave, não consegue voltar. Hoje era o dia, assim que acabou o jogo, a tabela era essa. Darmistar campeão com 67 pontos, Hamburgo subindo em segundo com 66 e o Heidenheim indo pros playoffs com 64. A torcida do Hamburgo invadiu o gramado pra comemorar o acesso, a volta depois de anos. O Heidenheim naquele momento perdia de 2 a 1 pro rebaixado Regensburg aos 91 minutos. Precisava de dois gols pra mudar a história, e acredite se quiser. Meio dia e 24, aos 93 minutos, empatou 2 a 2. Meio dia e 29, aos 99 minutos, virou pra 3 a 2. Estragou a festa do acesso do Hamburgo que já tava rolando no gramado. E não só isso, estragou também a festa do título do Darmistar. O campeão é o Heidenheim, por causa do saldo de gols. O Hamburgo, por sua vez, vai ter que jogar os playoffs contra o Stuttgart, que foi o 16º da Bundesliga. Confronto de ida e volta, quem levar melhor joga a primeira divisão na próxima temporada.